O metrô de São Paulo, ele é muito bonito, ele é bom, ele só tem muita gente e a malha ferroviária é pequena. E na hora do rush, assim. Isso é verdade, isso é verdade. Mas ele é muito limpo, é muito arrumado. Ele é arrumadinho e bonito, sim. O próprio metrô do Rio, o metrô do Rio é bom. Eu não conheço o metrô. É bonito, é bonito o metrô do Rio. Tem três estações? Não, três também não, mas... Duas? É, um e meio. Num Ford 7? Mas é bonito. Não, mas o trem é bonito, é bonito, o metrô do Rio é bonito. O trem não, o trem da Central é brabo. Agora o metrô é bonito, o metrô é bonito do Rio. No Rio de Janeiro eu não acho nada bonito. Não, não falo. Não, 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 com todo respeito, você é de lá. Se fosse bom, você estava morando lá. Você não estava morando aqui. Você veio aqui pra quê? Eu vim aqui pra tomar teu dinheiro, teu emprego. Então, pra pegar o emprego do Paulista, pô. É verdade. Me tomatei emprego. Tem toda a razão. Se fosse bom, eu tinha ficado lá, é verdade. Não, mas assim, o Rio, porra, o Rio é cidade linda, do caralho. É cidade do caralho. Eu não acho. Você não acha bonito, o Rio? Principalmente o centro, as poucas vezes que fui no Rio... Mais bonito que o de São Paulo. Não, é feio pra caceta. Bem mais bonito. É tudo muito sujo. Não, não, não. Duto, descascando. O centro do Rio é muito... É 17 vezes mais bonito que o de São Paulo. Eu já fui... 32 vezes mais bonito. O centro... Eu já fui tanto pro Rio e eu conheço a orla, cara. Porque eu só gravava na orla. Você conhece a praia. Só conhece a praia. Uma praia é bonita em qualquer lugar. Não conheço outra coisa. Se você for na praia do Rio, a praia grande e uma praia nas Antilhas, isso é a mesma coisa. Tem areia, tem as coisas. Tem areia, umas pedrinhas, meia dúzia de palmeiras e um quiosco. Seis conchas. É a mesma coisa. O que teve? Não, eu tenho raiva de quem fala assim, ai, mas essa praia é tão linda. Ai, vou nas Maldivas, tem uma praia linda. A praia das Maldivas é a mesma coisa da Praia Grande. Não é a mesma coisa. Só que, não, é que na Praia Grande, como ela é barato, vai uma gentinha lá. Não. Aí fica feio, não dá vontade de ir na Praia Grande. Não, vamos lá, a praia tem os seus fatores. Temperatura da água, você vai pro Nordeste. Na cor da água. A cor da água, temperatura. Praia de tomba é ruim, certo? Certo. Porque é muito brava. Não, tu vai nadar com o teu filho. Eu vou pescar, pra mim são as melhores praias, são as praias profundas. Mas pra quem tem filho, que não é o seu caso, eu gosto de uma praia mais tranquila, mais quentinha, mais rasa, sem muita onda, pras crianças ficarem de boa. Pra curtir, senão não curte, fica só na areia. Mas você leva na piscina, no prédio, eu não preciso levar no... Não, banho no mar é do caralho, cara. Não precisa levar no... Você não gosta de banho no mar? Eu também não ligo, não. Eu amo. Eu não... Amo. Amo. Enche o cu de areia, grudo a areia em tudo. Eu amo o mar. É gelado. Mano, se eu pudesse, eu cimentava e tirava o sal. É mesmo? É. Puta, eu já acho o contrário, eu acho... A água salgada do mar me renova, não sei. É outra vibe, eu adoro. Pode uma água viva te pegar. Pode, um tubarão, um afético, é. É. Cara, vocês são muito engraçados. Vocês são do caralho. Eu também não curto. Eu tô aqui pirando com vocês, falando mal. Não tô falando mal. Puta, né? Eu não percebi. A gente não curte, cara. É? Não, mas é muito engraçado isso. Todo mundo ama vocês, uma bosta. Mas cada um tem sua opinião. Os caras destruindo a dívida, os caras destruindo tudo. O Rio, o Rio é uma bosta. Não, o Rio tem uma puta beleza. Eu não falei que o Rio é uma bosta. Ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta. Odeia, você odeia o Rio? Odeio. 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 Odeio com muita força. Não gosto de nada do Rio de Janeiro. É mesmo, cara. Principalmente o carnaval. É. A pior coisa do Rio. Ainda bem que não vai ter. Vai, vai, não vai ter carnaval de novo. Não vai ter, né? É, todo mundo que tava lá. Eu não gosto de carnaval em lugar nenhum pra comer de conversa, né? Eu também não. Eu não sou um cara carnavalesco. Então... Você odeia? Pra que que serve o carnaval? Pra galera namorar, cara. De graça. Usa o Tinder. Namorar de graça? Nego paga cinco pau numa badalha namorar de graça. Calma. Nego gasta um caminhão de dinheiro. O carnaval é uma festa pro povo. Não é uma festa... Tem os ricos que sempre vão ter os camarotes, mas é uma festa popular. É uma festa em que o povo para de trabalhar, o cara que ganha pouco tem a oportunidade de pular e brincar na rua. Mas... E quem mora? No bloquinho. Os bloquinhos. É uma festa gratuita, vai. Vamos dizer assim. Com uma praia, você chegar lá e bota a sua grana... É gratuita, é verdade. É uma festa popular. Mas e quem mora onde se pula o carnaval, os moradores da rua? Há três dias, cara. É horroroso ir aguentar aquele barulho. Nego negro mijando e cagando na rua. Vai pra casa de praia. Isso. Pior ainda. Puta que pariu. É muito chato. Ó, eu tive casa na praia, acho que cinco anos. Eu nunca pisei na praia. Então pra que você pegou casa na praia? Porque era legal a piscina, churrasqueiro, o sol gostoso. Mas pô, não tinha um lugar mais barato? Não, mas o clima é gostosinho. É porque a marizinha, né? É, então. A marizinha é um tesão. É bom pra contar pros outros. Tem o caso na praia. As pessoas se impressionam. Sim, pra caralho. Mas eu ia acender a minha churrasqueira. Ficava o fim de semana com a churrasqueira acesa, tomando um goró, na beira da piscina, ouvindo música. Eu não ia pra praia. Ah, vou pra praia. Pega lá, puta esteira, cadeira, guarda-sol, leva aquela puta monte de tralha. O sol é violentíssimo na praia. Violentíssimo, câncer de pele, caralho. Eu adoro, cara. Eu vou passar minhas férias com meus filhos só na praia agora. Eu vou ficar 20 dias na praia. Delícia. Só no Nordeste. Vou pra Lagoas e vou pra Bahia depois. Pra quem gosta do caralho. Nossa, cheio de bandido nas praias. Uma vez eu fiquei numa praia em Ilhéus. Eu fui no Ilhéus. Que isso? Eu amo ele. Só tem bandido. Você vai ser assaltado lá. Não vou nada. Aí eu falei assim, eu vou ficar pescando aqui na praia. Aí eu cheguei lá, tinha um cara. Eu falei, um cara o tempo inteiro me olhando. Quem é você? Ah, eu sou o segurança, que é armado com revólver. Eu falei, pra que você tá aí? Não, eu tenho que ficar aqui tomando conta. Senão vão te assaltar. Era muito perigoso. As praias não é mais um lugar. Sabia disso, não. Não, é que assim, desculpa. Você não tá se informando. Porque eu vou pros lugares muito legais. Mas em lugares caros. Não, senhor. Praias particulares. Não, senhor. Que custam 10 mil reais o dia. Que praia diária, isso. Que praia particular. É isso mesmo. Praia, você tem que... Eu como... Tem que desbravar. Se você desbrava, você conhece lugares legais. Entendeu? Mas tem que ir atrás. Mas na costa brasileira... Eu acredito que tem a praia às boas. Falando sério. Na Bahia tem milhares de praias boas. Lá pro Pará, naqueles cantos ali. Salinas, né? Eu fui pra uma praia perto de Fortaleza. Puta, que espetáculo, irmão. Eu não lembro o nome. Em Fortaleza? Desce em Fortaleza, de carro, uns 40 minutos. Meia hora. Beberibe? Não, eu não lembro. Mas que espetáculo. Eu fui pra Beberibe, eu amei. Um hotel legal, gostosinho, que me indicou. Puta que pariu. É. Que demais, cara. Então, o Brasil tem muitos lugares legais. Tem, tem isso. Tem mesmo. Tem. Mas eles são caros. Mas o que que é... Depende do lugar, é caro mesmo. Isso é verdade. Eu sei, cara. Mas olha só. Você tem o caro, mas também tem o filé. Que você tem que pesquisar. É igual o Black Friday. O que que é o filé? O que é o filé? Você tem que conhecer. Você acha o bagulho barato e bom. Tem lugares que, às vezes, o caro tá aqui, o barato tá do lado e você não sabe. Porque é divulgado o caro. Mas se você conhece o cara local, ele fala, olha isso aqui que legal. Eu sozinho. E também tem lugar... Eu conheço pessoas nos locais que elas me levam para os melhores lugares. E também tem lugar caro que é uma bosta. Exato. Isso. É o que mais tem. Tem lugar caro pra caralho que é uma bosta. Que é feito só pra galera ir... Eu não vou falar onde. É pra nego não ficar putinho comigo. Mas eu passei o Reveu uma vez num lugar caríssimo. Caríssimo. Salvador. Caríssimo. Uma bosta. Mas uma bosta. Bosta gigante com milho, sabe? Aquelas bostas bonitas. Uma bosta, cara. E moscas varejeiras. Moscas varejeiras. E fedendo ovos. Que bosta, cara. Que bosta de lugar, cara. Depois você me conta onde é. Depois você me conta. Não, mas é assim. É que assim. Réveillon é um momento difícil pra qualquer lugar. Bom, Jogarrel? E já passei em lugar não tão caro e legal pra caralho. Isso que eu tô falando. Então, é o que eu tô te falando. Mas, porra, tem que ser caro. Não necessariamente. Não necessariamente. Isso é verdade. Pode ser. Tem que buscar. Dá trabalho, né, filho? Você não consegue nem limpar o seu computador, né? Desculpa, né? Ele não limpa de preguiça. Então, você acha que ele vai ter... Ué. Eu sou um cara que eu sou meio nédico. Eu vou viajar, eu planejo bonitinho. Vou no lugar, vou procurar saber. Falo com alguém, me informo. Não, mas você aqui é melhor aqui. Eu sou igual vinteiro. Eu vou. Eu vou e vou perguntando na rua. Eu vou também. Ah, não. Mas aí é roubada. Mas aí é roubada. Eu ainda peço informação. Assim, lógico. Eu vou... Eu vou com criança, porra. Eu não posso ir pra roubada. Eu não vou pra um lugar que ninguém me falou. Tipo, alguém chega e fala, vai pra tal lugar que é legal. Aham. Pô, beleza. Mas eu não saio pesquisando bosta nenhuma. Não, eu vou atrás. Eu ligo, vou atrás. Ah, bacana. Você já foi? A vó da vã viaja muito. Vai pra swings no mundo inteiro. Ela já me falou de um lugar legal. Mas aí, meu, é fodida. Você cuidado, Vinter. A vó da vã é chique. E ela fala, vai em tal lugar que o swing é bom. Aí você pode ir. Porque foi uma dica boa. Mas se você não conhece, tem que ir. Aí tudo bem. Aí você vai perguntar pra alguém, mas... É isso.